Eu vou te levar para dançar o bó Me levanta a poeira, a zamponeira, a junó Eu vou te levar para dançar o bó Me levanta a poeira, a zamponeira, a junó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para a dançar o pó E levanta a poeira, a saponeira, a rocha o nó E eu vou te levar para a dançar o pó E levanta a poeira, a saponeira, a rocha o nó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Avisa que é virote, viu? A boneca também, ouviu? É pronto, preparado e querendo, é um bebezinho diferente Ô, vai que testado É virote, viu? É virote Vem jogar pro vaqueiro, na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro